O pensamento está vagando, da cabeça ele sai O pensamento está no ar e você pode até pegar E você pode até pegar O vento sopra e leva as folhas e você pode até pegar E você pode até pegar A palavra está na mente Para a boca ela vai A palavra está no ar e você pode até pegar Você pode até pegar O barulho está na noite Você pode escutar O barulho está no ar e você não pode pegar Você não pode pegar O barulho está no ar e você pode até pegar O pensamento está vagando, da cabeça ele sai O pensamento está no ar e você pode até pegar Você pode até pegar E você pode até pegar E você pode até pegar O barulho está no ar e você pode até pegar O barulho está no ar e você pode até pegar